Algumas pessoas estavam em um pequeno barco em alto mar, eles são um grupo de pesquisadores, e estavam observando e estudando o comportamento dos tubarões. Quando de repente um gigantesco tubarão branco aparece bem perto do barco, o animal esbarra na embarcação, e logo em seguida morde a beirada do barco, e depois vai embora. Imagina só o desespero e o susto que eles levaram. Come in here, come in here. I see you, I see you. Guys, I love my life.